E aí, rapaziada, firmeza, Felipe Nari, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, já se inscreve, deixa o like aí pra fortalecer aqui no trabalho, firmeza E hoje, galera, o que que é? Amarelinha, né, tá aí, ó, Brasil, hoje, Copa do Mundo, tá, eliminatórios da Copa do Mundo, galera, é Brasil e Venezuela vão se enfrentar hoje, mano, lá em São Paulo, no estádio do Morumbi, às 21h30, né, horário de Brasília Em jogo válido pela terceira rodada das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar em 2022 Já quero adiantar aí que o Brasil tá 100% nas eliminatórias, tá, galera, venceu na primeira rodada a Bolívia, venceu na segunda, o Peru Tá com nove gols, tá com o melhor ataque da competição aí até agora e vamos jogar aí contra a Venezuela, né, cara Venezuela, vou te falar, não marcou nenhum pontinho até agora, cara, perdeu os dois jogos das duas primeiras rodadas É, primeiro contra a Colômbia, né, perdeu, segundo contra o Paraguai, perdeu também E os caras não fizeram nenhum gol até agora, nenhum golzinho É, isso não quer dizer que o jogo contra o Brasil vai ser fácil, né, cara Assim, eu, particularmente, eu acho que o jogo vai ser tranquilo, o Brasil vai vencer, vai ser, sei lá, os 2x0, os 3x0 aí Mas, eles têm uma defesa boa também É, Venezuela é um time aí que não oferece muito perigo, mas de vez em quando deixa o saco, cara A defesa deles é boa, não deixa entrar gol, não deixa passar gol E o último duelo que teve de Brasil e Venezuela foi lá na Fontenova, em disputa na Copa América 2019, ano passado E o jogo terminou em 0x0, o Brasil não conseguiu marcar gol O Brasil até marcou dois gols, mas todos os dois gols foram cancelados pelo VAR, né O VAR não deu e aí o jogo terminou em 0x0 Mas o retrospecto, galera, é tranquilo, o Brasil, assim, acho que já foram uns 25 jogos ou 30 Eu li ali, agora esqueci aqui pra falar de cabeça, mas já foram O Brasil perdeu somente uma vez pra Venezuela de 2x0 O resto foi tudo lavado, é vitória, muitas, mais de 20, 25 vitórias aí contra uma da Venezuela, tá E o histórico é amplo em número de gols também, é tudo 4x0, 6x0, 3x0 O placar que mais existe é 4x0 e 6x0 Firmeza? Então, acho que o jogo hoje vai ser tranquilo, o Brasil acho que não vai ter muitos problemas E vamos ganhar tranquilo, firmeza? Vamos esquecer essa sexta-feira 13 aí, porque hoje é sexta-feira 13, né, cara Tomara que não dê nenhuma zica aí, nenhuma coisa O Brasil perdeu esse jogo pra gente manter os 100% nas eliminatórias E continuar rumo à Copa do Mundo, porque já começou, né, galera Tá valendo e hoje terceira rodada, vamos ganhar aí, firmeza? Bom, e se tratando dos jogadores, galera, o pai tá off, né, Neymar não vai Foi desconvocado ontem à noite, quinta-feira à noite Neymar foi desconvocado, porque ele já sabia que não ia jogar esse jogo contra a Venezuela Mas ele estava querendo se recuperar pra jogar na terça-feira contra o Uruguai, né Que é um jogo mais difícil, mais importante Do outro lado vão estar Luiz Soares, Cavani, os caras lá do Uruguai É um jogo mais difícil Mas não deu conta, então, Tite desconvocou, Neymar tá fora, não vai jogar E muitos outros jogadores também, né, cara, foram desconvocados e não puderam me jogar Como, por exemplo, Casemiro, que tá em todos aí, não vai jogar Felipe Coutinho também tá fora O Éder Militão do Real Madrid não veio, né, não vai jogar Quem mais, galera? Éder Militão, o Rodrigo Caio do Flamengo também foi desconvocado Enfim, tem vários caras novos aí, né, nessa convocação É bom que o Tite tá uma mexida, vê como os caras vão se comportar Vão se comportar Ixi, agora até falhou aqui A comportamentos Como os caras vão se comportar em campo, né Pra ele ter mais essa opção de olho aí De ver, conhecer mais os caras E, enfim, ajudar a seleção nessa Copa do Mundo Bom, Tite deixou o Firmino, cara, mais livre O Firmino não vai jogar esse jogo agora contra a Venezuela Aquele cara enfiado lá na frente O Firmino vai ficar mais aberto, mais livre, sacou? Vai recuar um pouquinho, tentar distribuir um pouquinho E o Firmino joga muito bem sem a bola, né, cara Então, ele vai fazer esse papel hoje Ele vai jogar mais livre, mais solto Deixar o Firmino tranquilo Tem um destaque também pra volta do Gabriel Jesus, né Que ficou fora no começo aí, tava contundido Voltou a atuar pelo Manchester City Marcou o golaço e agora tá de volta pra seleção O Gabriel Jesus é um cara que eu boto muita fé Um garoto muito esforçado Já tá aí na seleção tão novo, né, cara Tem um futuro aí muito grande pela frente Então, o Gabriel Jesus tá dentro hoje E seu companheiro lá na frente vai ser o Richardson do Everton, tá Destaque pro ataque da seleção O ataque dos três caras jogam no futebol inglês, né Firmino no Liverpool Gabriel Jesus no Manchester City E o Richardson no Everton Aí, indo já lá pro meio Vão vir o Alain Meio que tá jogando no Everton também Futebol inglês junto com o Richardson Vai vir o Douglas Luiz, né Que joga acho que no Aston Villa Tá jogando muito, cara Esse Meio aí vai substituir o Casemiro E podem olhar, reparar hoje que ele vai jogar muito E do outro lado O Everton Ribeiro, né, o Flamenguice na direita Estreia do Everton Ribeiro aí como titular hoje, cara Vamos ver o que ele vai arrumar aí, né Já que o Neymar tá fora, o Felipe Coutinho tá fora Veio com o Everton Ribeiro aí na direita Então vai ser os três atacantes E esses três no meio aí Provavelmente o Tio vai vir com 4-3-3 hoje então, né, cara Os três atacantes O Alain O Everton Ribeiro nas pontas No meio, esse volante do Aston Villa Tá jogando muito E os quatro lá na linha da zaga, cara Vai ser o que? O Danilo que joga na Juventus Junto com o Arthur, né O meio de campo brasileiro aí O Cristiano Ronaldo Tá lá o Danilo Vai vir o Marquinhos e o Thiago Silva, né Destaque do Thiago Silva que vai ser o capitão hoje mais uma vez E o Renan Lodi na lateral esquerda Lateral do Atlético de Madrid O cara tá com o futebol em cima demais Tá jogando muito o Renan Lodi E é isso, cara O goleiro hoje Outro destaque aí vai ser o Ederson, tá, galera Goleiro do Manchester City Futebol inglês também Mesmo time do Gabriel Jesus Não vai ser o Alisson, o titular E muito menos o terceiro goleiro Que é o do Palmeiras, né O Everton Então é o Ederson, o Alisson e o Everton E o titular vai ser o Ederson, né E outro destaque também é o Marquinhos, cara Do PSG, joga com o Neymar Marquinhos hoje é o 50º jogo dele pela seleção brasileira E Marquinhos 50 jogos E ele, pô, tem um gol pela seleção, né Marcou agora aí nas eliminatórias O gol de cabeça contra, acho que foi contra a Bolívia Salvo engano Então Marquinhos tá aí, ó 50 jogos, um gol pela seleção brasileira Firmeza, galera Everton Ribeiro Já falei dele que ele vai estrear Ele tá com 31 anos, né Cara, olha só Um pouco a idade, um pouco avançada, né Pra tá estreando como titular hoje Pela seleção Ele já jogou outras vezes Ele já tem duas convocações além dessa Acho que essa é a terceira ou a segunda Sei lá Mas ele já entrou, jogou um pouquinho E hoje ele vai estrear como titular 31 anos Talvez tenha que ver isso bem, né Porque 31 anos, cara A seleção não pode ficar com jogadores com tão alta idade, não Já é pra ter mais garoto aí cobrindo essa função aí Com experiência e jogando Pra, enfim, ajudar a seleção aí a ser campeã do mundo Esse ano que vem aí no Catar Valeu? Ano que vem não Ano que vem é Olimpíadas Olimpíadas ano que vem e 22 no Catar E pra finalizar eu deixo um salve aí Dizendo que hoje, cara É a estreia da nova camisa da seleção É uma camisa inspirada na Copa de 70 Que o Brasil ganhou, né Acho que foi a última Copa do Pelé A terceira que ele ganhou 1970 E aí a camisa vai vir Inspirada em 1970 E com um novo logo, tá, galera Tem um novo logo aqui da seleção brasileira Nessa camisa O azulzinho é mais claro Mudou um pouquinho assim O azulzinho ficou bonito pra caramba Eu gostei da cor Firmeza? E a golinha redonda, né Aquela golinha redonda Com um logozinho diferente E é isso Firmeza? Vamos partir com tudo aí pra cima da Venezuela Vamos ganhar esses três pontinhos Terça-feira tem mais Tem Uruguai Vamos partir pra cima também Vai estar off Lembrando aí também que o Neymar, cara Falta poucos gols pra ele chegar Pra ele passar Pra ele se igualar ao Pelé E depois passar, viu Vai ser o maior artilheiro da seleção brasileira De todos os tempos o Neymar Se ele passar ao Pelé Acho que faltam sete gols, cara É, uns sete ou oito Porque ele já se igualou o Ronaldo Fenômeno, né Ronaldo era o segundo Abaixo do Pelé Agora o Neymar se igualou o Ronaldo E acho que faltam uns sete ou dez Depois eu vejo direitinho Faço um vídeo aí pra vocês falando certinho Firmeza? Então é isso, galera Eu vou saindo fora Falou? Se você gostou do vídeo Já deixa um like aí pra fortalecer Lembro, mais uma vez Peço aí, ó Se inscreve no canal aí pra dar a força Valeu? Tira a mão do bolso aí Se inscreve que é de graça Falou? Não dá nada E eu vou saindo fora Tá bom? Como sempre eu deixo um abraço aí pra vocês É nóis Tamo junto Vamos ver Ganhar esse joguinho Vai passar na Globo, tá, galera? Rede Globo vai transmitir esse jogo E não sei se vai transmitir o de contra o Uruguai Porque, salvo engano Eu acho que a Rede Globo comprou somente os jogos do Brasil Nessas eliminatórias Os jogos em casa Os jogos fora não Exceto o Brasil e a Argentina A Argentina e o Brasil Acho que vai ser lá E aí a Globo comprou Só o Brasil e a Argentina fora E todos os jogos dentro Nossos jogos como visitante A Globo parece que não vai transmitir Mas eu não tenho certeza não Mas é isso aí Depois vocês conferem aí Figuez? Então esse de hoje vai passar O de terça-feira Eu acho que não Mas é isso Vou saindo fora Vamos ver com tudo A gente dá um jeito de ver Valeu? Se não passar o de terça-feira na Globo Que a Globo não comprou É capaz de passar na TV Brasil Igual o jogo passado Que passou na TV Brasil De última hora Valeu? Os caras mandaram Uma mensagem lá Parece que o presidente Assinou uma parada lá E pediu pra transmitir E aí passou na TV Brasil Então já vamos ficar ligados Talvez terça-feira A gente consegue ver na TV Brasil Ao vivo Com a imagem boa HD Tudo em dia Beleza galera? Então é isso Vou saindo fora Vamos com tudo Brasil Hoje é nós Mais três pontinhos Nós no Catar Valeu? Então fui Bye Bye E aí Vamos lá E aí E aí E aí Obrigado.